Grandes Problemas Contemporâneos foi tema de uma palestra proferida pelo antigo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, dirigida aos estudantes do terceiro ciclo do ensino secundário de uma das escolas da capital do país. E um dos pontos centrais da palestra esteve relacionado com a questão do conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia. Estudantes do 11º e 12º ano de uma das escolas do país participaram de uma palestra sobre os grandes problemas contemporâneos proferida pelo antigo Presidente da República de Cabo Verde. Um momento de diálogo segundo, diz o palestrante, trazendo análise de temas como situação internacional atual e os desafios contemporâneos, baseando-se nas suas experiências de longos anos. Os grandes desafios do mundo contemporâneo, que são muitos, são vastos, são atrações climáticas, o problema dos migrantes, o problema do conflito no Médio Oriente, a instabilidade política e militar em alguns estados africanos, o golpe de Estado no Mali, na Conakry, o terrorismo, a cooperação também entre os povos, mas fugiria à verdade se eu não incidisse a minha conversa sobre o evento que marca hoje a atualidade da política internacional, que é a invasão da Ucrânia pela Rússia, os seus efeitos devastadores, os seus efeitos no que toca à violação maciça dos direitos humanos, de destruição de património cultural, de património religioso, de violações. Um outro ponto abordado durante a palestra teve que ver com o funcionamento das Nações Unidas. Fiz um breve discurso pelas Nações Unidas, pela sua história, pela sua fundação, pelo seu funcionamento, nomeadamente, de dois dos seus principais órgãos, a Assembleia Geral e do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E tentei relacionar esse funcionamento com as dificuldades e condicionamentos que as Nações Unidas têm para resolver o conflito na Ucrânia resultante de uma invasão, de uma guerra de agressão, de um país soberano a outro país soberano. No final da palestra, Jorge Carlos Fonseca fez uma possível previsão da reconfiguração geopolítica e estratégica em função da guerra entre a Rússia e a Ucrânia.